Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes. Tamo em live, acabamos de terminar a campanha do MW2 atual, né? O Modern Warfare 2 de 2022. E eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Coloquei aqui algumas cenas do MW2 original da campanha. E a primeira coisa que a gente tem que considerar é que essa história que começou com o Modern Warfare 2019, ela é um reboot. O reboot é basicamente quando você pega o mesmo mundo, o mesmo universo, os mesmos personagens, e cria uma linha de tempo paralela. É como se fosse um filme da Marvel, é como se fosse o Aranhaverso, o Multiverso, enfim, pra vocês entenderem. Então a gente tem os personagens que a gente sempre teve nos Modern Warfare, a gente tem o Captain Price, a gente tem o Soap, a gente tem o Ghost, a gente tem outros personagens que a gente já encontrou, o Shepard, enfim. Só que os personagens, alguns são ligeiramente redesenhados, né? O próprio General Shepard, ele tinha um bigodão, usava um cap, hoje ele é um cara mais velho, careca, enfim. Mas o que eu queria dizer é, essa campanha do 2022 faltou muito em termos de clímax, né? Você enfrenta os vilões, você cumpre os objetivos, e você não tem aquela sensação de caramba, que luta épica, caramba, que cena épica, entendeu? Caramba, que inimigo foda. Aquilo termina e simplesmente a sensação é tipo que faltou algo. A história é legal, o roteiro é legal, os personagens são bacanas, mas na hora da execução, faltou drama, faltou aquela ansiedade, antecipação, sabe? Essas sensações gostosas que a gente tinha em outras campanhas. Isso claramente. Os eventos da campanha, né? As missões de sniper, as missões de apoio aéreo, as missões stealth, as missões onde você controla, por exemplo, o Ghost com as câmeras, né? E vai dando as causas, vai movimentando o Ghost. Pô, excelente. Mas na hora que a missão tem que ser emocionante, na hora que a campanha tem que tocar o nosso coração e ser uma parada inesquecível, ela peca. Falta. Ah, e nós temos uma cena pós-créditos interessante, que remete ao Makarov, que aparece no Modern Warfare 2 e 3, que já é ali um cara que tá macomunado com o Shepard, né? Que é um grande cuzão, é um general que trai a gente, que, enfim, comete crimes de guerra e erros terríveis e começa a encobrir ali os seus pecados pra não ser descoberto e acaba ferrando, né? Acaba, sei lá, colocando regimentos inteiros em perigo, enfim. e tretando aí com o Captain Price e com seus companheiros. Então é isso. Eu quero passar algumas cenas pra vocês. É claro que são cenas de outros acontecimentos, de outras campanhas. Praticamente esse time inteiro do Price, com o Soap, com o Ghost, com o Roach, os personagens já tinham morrido, né? E eles voltam, mas honestamente, voltam com características estranhas, né? O Ghost, pra mim, ele virou uma caricatura. Ele é um cara que tem roupas largas, assim, tá sempre com a máscara de caveira tradicional, tudo bem, mas com uma voz extremamente grossa e com um jeito de fodão, assim. Ao invés dele ser fodão nas atitudes, ele é mais fodão pelo que ele fala, do jeito que ele fala, e pelo reconhecimento dos seus parceiros, sabe? Algo que a gente tinha vivido de uma forma diferente. A própria camuflagem dele, a máscara, era bem diferente, a roupa que ele usava era mais voltada pra guerra, era um negócio mais atlético, né? Mais de soldado. E hoje parece uma fantasia de Halloween, velho. Eu questionei isso aqui na live, o pessoal falou, não, nada a ver, o que é isso? Melhor personagem, sensacional, coisa e tal, mas pra mim virou uma caricatura, né? Virou uma memória do que era antes, eles tentaram manter e transformar numa... Pô, a cara do Ghost é a cara que tá na capa do jogo, né? Querendo ou não, é o menino da franquia. Mas ele é trabalhado de um jeito bem diferente, né? Olha essas cenas, velho. Pesadíssimo, né? Faltou disso nessa última campanha. E pra vocês que não tinham acompanhado, né? Essa é a cena, por exemplo, da morte do Soap. O Soap empurra o Price pra fora de uma... de um campanário, sabendo que teria uma explosão. Eu acho interessante, como exemplo de clímax, como exemplo de cenas dramáticas, não precisa ter sempre a ver com... com morte de personagem, mas pra quem não tinha se tocado também, que a história é um reboot, pra vocês virem que esses personagens já existiram em outros tempos e eles foram, entre aspas, descartados ou trabalhados dessa forma, né? Aí eles pegam o Soap e levam pra um lugar mais seguro, onde eles tentam reanimá-lo, tentam fazer aqui os primeiros socorros. e o Soap acaba sendo eliminado em combate, né? O Captain Price fica putaço. Olha só. E outra cena envolvendo, inclusive, o General Shepard, né? É quando o Ghost Roach encontram com ele, entregam uma Intel pro General. E o General vai dar tiro de Magnum nos 2.44, que é a queima-roupa. Depois os soldados vão e queimam os dois corpos. Inclusive, com o General pitando o seu charuto, né? Gostei muito do comentário do Zoinho Caverna, que falou assim, o Ghost virou um paizão. É bem isso, olha o Ghost aqui, antigo, né? Que era mais aquela balaclava, que inclusive tem referência nessa campanha nova, né? Quando eles fazem o Team Ghost, todo mundo coloca balaclava e é isso. Sacou? E aí o Shepard vai e toca fogo nos dois e a mensagem no rádio, né? Chegando pra avisar, avisando, falando assim, ó, não confie no Shepard. Só que já era tarde demais. Pô, isso é dramático. Isso é um clímax. Isso é pra, entendeu? Quebrar o coração e tal. Novamente, não significa que você tem que sair matando os personagens por aí. Eu tô falando que faltou esse tipo de emoção pra campanha atual, onde você não tinha lutas épicas. Esse, por exemplo, é o final da campanha do Modern Warfare 2 de 2009, né? Esse aqui é o modo remaster, mas você tem uma perseguição de barco, você tá perseguindo o General Shepard, ele tem um helicóptero, esse helicóptero é abatido, o seu personagem fica ferido e ele tá numa numa região desértica, né? Que é o mapa da Rust, você só tem uma faca e aí tem uma treta gigantesca, galera tomando facada, tem sobrevivente, inimigo, você encontra com o General. Numa das cenas mais épicas da franquia, enquanto o seu parceiro tá sendo espancado até a morte, você que tomou uma facada do General Shepard, tira aquela faca do peito. Olha isso, velho. A tela vai ficando vermelha, dando a entender que você tá fudido, que você vai morrer. e aí você termina a treta como? Uma facada no olho, velho. Faltou isso no final. Faltou um final estendido, trabalhado, dramático, pegado, sofrido. Entendeu? Então, essa foi a minha impressão, esse é meu veredito. Uma campanha com vários, uma montanha russa de emoções, vários sobs e desces. Enquanto a gente vai jogando, é bem legal. e o final termina sem sal. O final faltou aquele sambalelê. Vocês entendem o que eu tô falando? É disso que eu tô falando. É de cenas emocionantes de outras campanhas de outros tempos que deixaram essas campanhas marcadas. E eu digo pra vocês que a campanha do 2022 não é uma campanha que vai ficar marcada. Talvez seja uma estratégia comercial? Pode ser. que os caras têm os melhores roteiristas do mundo. É nível cinema. Mas a hora de executar não foi bem feito. Talvez em função de um DLC que vem aí da continuação. Deixaram uma cena pós-crédito super foda ali do Makarov montando uma arma dentro do avião. Dando a entender um monte de coisa. Meio que sequestrando um voo. Enfim, tretas. Mas nada que tenha sido mostrado nessa edição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Principalmente se inscrevam no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.